Ele chegou ao mundo para lutar Foi montar flechada numa laranjeira sem poder escapar Seu nome é Sebastião, guerreiro e lutador Seu nome é Sebastião, guerreiro e seguidor E na palavra de Jesus Cristo acreditou E na palavra de Jesus Cristo acreditou Dois martírios de Cristo, meu santo varão Livrai-nos a peste, São Sebastião, São Sebastião Soldado fiel, guerreiro valente Tocado pela graça do onipotente, do onipotente Seu nome é Sebastião, guerreiro e lutador Seu nome é Sebastião, guerreiro e seguidor E na palavra de Jesus Cristo acreditou E na palavra de Jesus Cristo acreditou Pois era o ministro, a voz inclinava A religião santa que ocultava e amava No céu e na terra cantamos vitória Pois que com os anjos vê a Deus na eterna glória Seu nome é Sebastião, guerreiro e lutador Seu nome é Sebastião, guerreiro e seguidor E na palavra de Jesus Cristo acreditou E na palavra de Jesus Cristo acreditou E na palavra de Jesus Cristo acreditou